Rádio, televisão, que é pra poder puxar dinheiro do governo. Aqui é a entrada de Teresina. É a única capital do Nordeste que não tem duplicação. E o dinheiro da duplicação... O dinheiro da duplicação foi contratado pelo governo do Estado, o governo Wilson Martins, ainda em 2011. Ele fez o empréstimo junto ao Banco Mundial, na ordem de R$ 650 milhões, pra fazer a expansão rodoviária do Estado, obras de assaltamento de rodovias, construção do rodoanel de Teresina, e a duplicação das duas rodovias federais de entrada, que é essa aqui, a 243, aliás, a 343 e a 316. O cara tá entrando no acostamento. Operação de alto risco. E aqui é a madeira do Uruguai, chamada. Aqui entra... São três vias. Deveriam ser, no mínimo, quatro, né? Duas e duas, que a duplicação seria um quatro. Cinco anos depois, já estamos entrando no... terceiro ano do segundo governo, após a chegada desse dinheiro, nós estamos vivendo esse caos aqui no trânsito, na entrada da capital Piauí. É só... Pau do dia essa confusão aqui, quando você chega em Teresina. Isso é porque nós já não estamos em horário de pico, porque já são oito horas e quatorze minutos. Mas um dia... Estou chegando um pouco tarde em Teresina, exatamente para mostrar isso aqui para vocês. Num dia em que a gente chega, mais ou menos, entre seis e meia, entre seis e meia e sete e meia, o negócio é muito sério, né, pessoal? É isso aí.